Oi galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Verônica. Hoje vamos mostrar alguns pontos turísticos aqui de Montevidéu. Então não se esquece de dar seu like, curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. Vamos lá? Então galera, a gente está aqui na Praça Independência, que é a praça principal de Montevidéu. Ela foi construída em 1837. Aqui vocês podem vir, passear e ver também o mausoleiro. Aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver, tem o Palácio Salvo. Esse palácio, né, ele tem uma história muito bacana, muito enriquecedora, que seria também legal, no caso que você goste de história, vir aqui fazer o passeio, né, turístico. Vamos deixar na descrição, onde vocês conseguem tirar os ingressos, né, para vir conhecer, para vir passear e saber um pouco mais da história do Uruguai. Tchau, tchau. Tchau. Então galera, estamos aqui no Palácio Legislativo. Aqui é onde tudo acontece. Esse prédio maravilhoso, que você consegue vir aqui, também tem visita guiada, do mesmo jeito que tem o Palácio Salvo, né, e também o Teatro Solis, que foi o que a gente mostrou também para vocês. Então assim, vocês conseguem vir aqui com uma pessoa que fala português, explicando, mostrando tudo para vocês. Eu fui construído entre 1908 e 1925, então vale muito a pena vir aqui. E outro dado para vocês também, é a questão que em outubro, aqui no Uruguai, a gente tem o Dia do Patrimônio. Nesse dia, você consegue visitar tudo o que é o Museu, a Casa do Presidente, onde mora o Presidente, literalmente, e vários lugares assim, como o Teatro Solis, tudo de graça. Então é o Dia do Patrimônio. Eu vou procurar a data exata e vou colocar aqui embaixo para vocês também. Então vamos deixar um pouco das imagens desse lugar maravilhoso, que sinceramente, gosto demais. Já vim visitar uma vez e, sem dúvida, voltaria. Então galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de gerar o seu like, de compartilhar e também de ativar o sininho de notificações, porque assim o YouTube entende que você vai querer ver os nossos próximos vídeos. Você deve estar se perguntando por Samuel, né? Mas Samuel, ele está aqui atrás no dia de hoje. Ele é o meu camarógrafo. Então, contamos com vocês e esperamos vocês em nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!